Para adorar e bendizer o seu santo nome Pois só ele é digno de todo louvor e de toda adoração Eu já quero parabenizar aqui o pastor Francisco e o pastor Aragão Pois hoje, pra quem não sabe, hoje é o dia do pastor E eu louvo a Deus pela vida deles Aleluia, glória a Deus Eu queria que os irmãos abrissem as vossas bíblias em Mateus capítulo 5 Eu separei aqui alguns versículos Para me meditar juntamente com os irmãos que eu estava lendo lá em casa Que fala sobre algo muito importante E o que é, irmã? Que fala sobre amor Hoje é o dia dos namorados Mas não é sobre esse amor que eu vou falar É sobre outro tipo de amor Aleluia Mateus capítulo 5 Versículo 43 Mateus capítulo 5 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 E diz assim Os seus irmãos O que estarão fazendo demais Até os pagões fazem isso Portanto Sejam perfeitos Como o perfeito é o Pai Celestial de vocês Ontem Eu perguntando pra Deus O que eu iria Falar com os irmãos Meditar com os irmãos nessa noite E Deus me trouxe até Essa passagem e eu lendo aqui Em Mateus capítulo 5 Verso 43 que fala sobre Amar os nossos inimigos É difícil Amar os nossos inimigos Mas nós cristões Não devemos ter inimigos Assim penso eu Se nós estamos Vivendo com Cristo Se nós morremos E nascemos com Ele Se nós nova criatura somos Então nós não temos que ter inimigos As vezes tem pessoas Que abrem a boca E diz Ah Fulano é meu inimigo Ah Ciclano não gosta de mim Ah Beltrano não vai pra minha cara Ah Eu não gosto de terceiros Mas deixa eu te dizer uma coisa O que Deus quer De mim De você Não é isso Ele não quer que você Fique reparando Para tais coisas Como o pastor Francisco Diz Que Jesus está voltando E quando Ele voltar Ele vai querer Verdadeiros adoradores Ele vai querer Pessoas Que amam Porque Na palavra dEle Ele mesmo diz Que nós temos que amar Os aos outros Nós temos que amar Até Quem nós achamos Que é Os nossos inimigos Porque Nós não devemos ter Mas muitas das vezes Tem pessoas Que acham isso Que pensam isso Que tem inimigos Mas deixa eu te dizer Uma coisa Deus Ele não quer Que você pense Dessa forma Ele não quer Que você haja Dessa forma E essa noite Eu queria meditar Com os irmãos Sobre isso Sobre o amor Ao teu próximo Porque muitas pessoas Às vezes Abre a boca E diz Eu amo a Deus Eu sou crente É muito fácil Falar da boca Pra fora É muito fácil Dizer que é crente É muito fácil Dizer que ama a Deus Mas se você ama a Deus E não tem capacidade De amar o teu vizinho E não tem capacidade De amar o teu próximo E não tem capacidade De amar aquele Que convive dentro Da tua casa Junto com você Então que amor é esse? Aleluia Pessoas dentro de uma casa E às vezes Dois não se fala Muitas das vezes Nós chegamos Em um ambiente familiar Não reparando Mas já falando Porque O que é errado É dar conta de todo mundo Assim diz o povo E às vezes Nós deparamos Com famílias assim Infelizmente existe Nós chegarmos Em um ambiente familiar E ter pais intrigados De filhos Filhos intrigados De pais Filho que agorda E não dá um bom dia Para o pai E não pede a bênção E isso gente É muito triste Eu digo isso Porque Eu cresci Em um lar cristão Eu cresci Em meio de uma família Muito unida Eu cresci Em meio a uma família Que Muito apegados Uns aos outros Sabe? E se acontecia Algo com um Era como se estivesse Tocando em todos Mas hoje Tudo isso Vem mudando Hoje Até mesmo Nos lares cristões Pessoas que nascem Verso cristão Vevem Presenciando Esse tipo de situação Dentro do lar Intrigas Brigas Discórdia Mas por que isso Emaluana? Eu vou já te dizer O porquê Porque o inimigo De nossas almas Que só é um Que nós devemos ter Que é Satanás Ele não torna Da mesma forma Que o nosso Deus Não dorme Nem dormida A nos cuidar A nos guardar A nos proteger A nos livrar Ele também não dorme A palavra de Deus Vai dizer Que ele runge Como um leão Que ele fica A nosso De redor Esperando Uma brecha Para atacar E todos os dias Ele está ali Próximo de você Só esperando Você dar uma brecha Só esperando Um momento Seu de tristeza Só esperando Um momento Seu de vazio Só esperando Um momento Seu de desatenção Para poder Te pegar E te usar De uma forma A qual Você venha Maltratar O teu próximo De uma forma A qual Você venha Destratar O teu próprio irmão De uma forma A qual Você venha Entrar dentro Da igreja E venha Maltratar O teu irmão O teu próximo Irmã Mas dentro Da igreja Sim Dentro da igreja Infelizmente Dentro da igreja Nós encontramos Pessoas Que é crente Que é cristão Que diz Amar a Deus Que diz É Será Que é uma perfeição Mas por dentro O coração Está escuro Por dentro Guarda mágoas Por dentro Guarda passado Por dentro Guarda sentimentos Ruins Sabe irmãos Eu oro E quando eu oro Eu peço a Deus Todos os dias Que Deus Limpe o meu coração Que Deus Tire todo Sentimento ruim De dentro de mim Por que irmão Porque eu não quero sentir Sentimento ruim É tão ruim Sabe por que irmãos Nós temos que pedir isso A Deus Porque a partir do momento Em que nós temos Sentimentos ruins Nós não estamos fazendo mal Não é aquela pessoa Que você acha Que é teu inimigo Não Você não está fazendo mal Não é aquela pessoa Que você acha Que não gosta de você Não Você está fazendo mal Não é aquela pessoa Que você acha Que é A pessoa que está Atrapalhando a tua vida Não Você faz o mal É a você mesmo Você se destrói A si próprio E isso é ruim E não é isso Que Deus quer Nem de mim Nem de você O que Deus quer É que nós venhamos Amar mais Que nós venhamos Ter o coração Mais quebrantado Que nós A palavra de Deus Vai dizer Que nós temos Que se alegrar Com os que se alegam E chorar Com os que choram Então se a dor No teu próximo Não te afeta em nada Então se converta de novo Porque tem alguma coisa Amém Aleluia Olha Porque nós temos Irmãos Que olhar para o nosso próximo Como Jesus olhou Nós temos que amar O nosso próximo Como Jesus nos ama Nós temos que amar Como Deus amou E a palavra de Deus Diz isso Não sou eu Que estou dizendo isso É a palavra do Senhor Que diz Nós temos que amar Aqui em Mateus 7 Versículo 12 Vai dizer assim Assim tudo Façam aos outros O que vocês querem Que eles lhe façam Pois esta é a lei E os profetas Muitas das vezes Tem pessoas Que dizem assim Ah eu queria tanto Chegar na igreja E ser bem recebido Mas será que Quando o teu próximo Chega na igreja Você está recebendo ele bem? Será que O que você está oferecendo Para o teu próximo Será que é bom? Nós temos que refletir Isso todos os dias Porque muitas vezes Nós só queremos Mas nós queremos Ter Mas nós não queremos Fazer E nós temos que mudar Essa concepção Porque Jesus está voltando E quando ele voltar E quando ele voltar Infelizmente Muitos cristãos Vão ficar É muito difícil Irmão Ser crente Em 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 um momento Em que A gente olha Para um lado E olha para o outro Parece que tudo Está desabando Parece um É difícil É difícil demais Sabe? É muita coisa Levante de um lado Luta do outro Prova de um lado Deserte do outro Dificuldade De necessidade O inimigo levanta Com brigas Dentro do lar É brigas É discussões É tudo E como é que nós Vamos nos manter de pé Se nós não tivermos O nosso coração Quebrantado Se nós não tivermos O nosso coração Limpo De todo sentimento Ruim De tudo aquilo Que nos prende Muitas das vezes Nós não conseguimos É Nos toar Totalmente A uma determinada Pessoa Porque algo Nos prende As vezes Nós não conseguimos Dedicar amor A uma determinada Pessoa Porque tem algo Preço Nós temos Que mudar Essa situação Nós temos Que fazer Pelo nosso próximo Aquilo que nós Queremos que faça Por nós Nós temos Que pedir Pelo nosso próximo Aquilo que nós Queremos que Deus Faça por nós Nós temos Que ser assim Irmã Mas você Vem doutrina Não é doutrina Mas muitas das vezes Deus Ele quer falar algo Que muitas das vezes Nós nem imaginamos O que é Mas ele fala Simplesmente Ele quer mostrar Alguma coisa Para alguém Que está errado E eu meditando Nessa passagem Mateus Marco Lucas Até João Eu fui vendo Alguns versículos Que falavam Sobre isso Sobre amar o próximo Sobre dedicar-se ao próximo Sobre amar o seu inimigo Que você acha que é inimigo Mas não é E eu vou dizer uma coisa